Um mensageiro de astro, o Araca, abandonou de repente o campo de batalha dirigindo-se para as colinas onde esperavam as tropas de reserva, os homens da tribo dos paltas. Agordavam há muitas horas a ordem de entrar no combate, bem repousados e prontos a aniquilarem definitivamente o ardor dos defensores de Saksa-Oanã. E esperavam há muitas horas. De vez em quando observavam o massacre dos companheiros. De vez em quando recolhiam os poucos que tinham fugido de Cusco no último momento. Tão atordidos que corriam para o inimigo em lugar de procurarem refúgio no sul. Com estes fugitivos falaram ao chefe dos paltas. — É o inca em pessoa que comanda as tropas? — tinham-lhes perguntado. — É o Araca Cusí. O inca reinante fugiu. Poupa-nos. — É assim, portanto. Depressa. Fechei-os nas tendas para não fugirem. De hora a hora, na colina ocupada pelos paltas, a dúvida começara a estender-se pelas fileiras já pouco prontas a correrem ao ataque. Os paltas tinham saído das suas terras para se vingarem do inca que os vexava. Mas agora? Porque iriam combater se o próprio inca fugira, se o chefe dos exércitos de Cusco era um jovem amado por todos. Até pelos inimigos, porque Cusí era um exemplo de lealdade e de força, mesmo para aqueles que tinham sido conquistados. Não seria um sacrilégio de lançarem-se contra ele? Os paltas eram muito religiosos e receavam sempre irritar os deuses. Tinham aceitado fazer parte da confederação dos Xancas porque o inca se maculara de pecado repudiando a esposa legítima e pondo a seu lado uma estrangeira. Mas agora Cusí estava dentro da razão. Enquanto sob as muralhas da fortaleza ensanguentada, Cusí lançava-se ao assalto os fundibularios, enquanto manejava a lança como um relâmpago contra os que trapavam os bastiões, enquanto o mensageiro corria à colina a fim de pedir aos paltas que iniciassem a marcha de reforço para mudar a sorte da batalha a favor das ordens rebeldes, o chefe dos paltas intimamente atormentado suplicava o conselho aos doces. Meter-se numa pequena gruta onde se dizia que vivia um haka espírito amado de viracocha e queimava as folhas de coca que incitavam os seres encantados a dizerem a verdade. Música 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 Tequila Música Música E o haka tinha falado, como dizia ao chefe dos paltas, falar ao leve, mas com voz clara e firme, não entres na batalha, no coração de Cusí repôs ao coração de Viracocha, o Criador. O mensageiro de Asto Uaraca e Tomai Uaraca falou inútilmente com o chefe dos palcas. Este recusou-se a tomar parte na luta ao lado dos aliados. Privados do auxílio das tropas frescas acampados na colina Os chancas tiveram de ceder ao ímpeto dos guerreiros da fortaleza Imprevistamente, perante um renovado contra-ataque de Cozzi Numa audaz sortida, debandaram e puseram-se em fuga desordenada pelo vale Arrastando na corrida os chefes que queriam obrigá-los a lutar Uma derrota completa e nesse desbarato muitos morreram afogados nas rápidas águas do U-Apurimac Cozzi salvara Cusco, salvara-o com a força, com a coragem e com a abnegnação Salvara-o com a proteção celeste que tinha falado por intermédio da voz do U-Aka da Gruta O Império dos Filhos do Sol já não se encontrava ameaçado pela revolta Cusco, salvara-o com a coragem e com a coragem e com a coragem e com a coragem Se inscreva no canal. 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 No se inscreva no canal. Se inscreva no canal.